A produção industrial baixou na zona euro pelo terceiro mês consecutivo. O índice dos diretores de compras calculado pela empresa Market esteve a descer no conjunto dos 17 países. No que toca à Alemanha, maior economia europeia. A produção industrial caiu pela primeira vez em dois anos, com uma continuação da queda nas encomendas que se verificava há já quatro meses.